A ministra Laurita Vaz negou o pedido para cancelar o indiciamento de uma pessoa em inquérito policial que foi arquivado sem denúncia. No pedido de eliminar, a defesa alegou que o indiciamento viola o direito à liberdade do cidadão e gera consequências legais do ato. Para a defesa, mesmo com o arquivamento do inquérito policial sem a denúncia, a pessoa sofre constrangimento com o inquérito nos registros pessoais, o que seria um transtorno na vida profissional. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, no entanto, afirmou que a defesa não apontou qualquer ato concreto que possa causar perigo ou restrição à liberdade de locomoção no caso e isso inviabiliza a concessão de eliminar. A ministra afirmou ainda que em casos específicos, eliminar em habeas corpus poderia ser concedida, mas seria preciso, entre outros elementos, que houvesse ameaça de constrangimento configurada com base em atos concretos.